Música 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 Estamos aqui na rua Debaixo do sol O fiozinho está indo embora e hoje Estamos novamente atrás do Lame Imperfeito Vocês aí no comentário Nos comentários e outras pessoas também Recomendaram para nós este lugar Pequenininho ali atrás está escrito E é lá que vamos comer hoje Música Música Acabamos de entrar e podemos ver que o local é bem pequenininho A primeira coisa que devemos fazer É comprar o nosso Lame Aqui, a máquina não vai me dar o Lame Mas vai me dar um tiqueto que é o Lame Que eu vou querer comer Tonkotsu Como que eu acho Tonkotsu? Eu acabei de perguntar, todos os Lames aqui são de Tonkotsu Então pode ser qualquer um Vamos então colocar o dinheirinho Logan, qual que você quer? Lame mesmo, tem uns grande aqui, não sei qual é a diferença E tem uns normais Eu quero o Lame mesmo e também quero chacho Lembra né pessoal, chacho mais carninha Quero esse Esse ou esse? Esse, esse e esse Quer adicional? Quero Esse é adicional hein? Eu quero Agora olhando para esta maquininha aqui Nós vamos escolher qual o assento que vamos sentar Os que estão acesos são os assentos vazios Vamos lá Logan, vamos Vamos Todos os locais para sentar são iguais a esses daqui Ó gente, cada um fica em uma cabine aqui reservada E pode ver que assim é um lugar bem pequenininho Onde o seu Lame vai vindo aqui da frente Eu não sei porque que esse está fechado Eu não sei se eu não posso sentar aqui Mas eu vou tentar sentar aqui mesmo O Lame vai vindo aqui da frente ó E daí você vai comer aqui reservadamente Deve ter mais ou menos uns 20 locais iguais a esse A gente não vai mostrar o restante Porque a gente recebeu autorização do restaurante para filmar Mas não podemos, é claro, filmar os outros cliques O atendente acabou de me explicar A gente comprou lá na frente os Lame Os macarrões Os macarrãos? O macarrão! E aqui a gente vai escolher o seu preferencial O que que você quer? Você quer mais salgado? Você quer mais alho? Você quer mais cebolinhas? Você pode escolher como que vai ficar o seu Lame Olha só que legal E quando você terminar de escolher Você aperta o botãozinho vermelho Que daí eles vão saber que você já está pronto Para escolher o seu Lame E vai entregar para ele E eles vão fazer do jeitinho que você quer Como eu nunca fiz isso Eu não sei exatamente como fazer Mas aqui está escrito assim Usu-aji Aqui está escrito Kihon E aqui Koi-aji Que é forte, strong Está até em inglês para facilitar um pouco também Então eu quero com sabor forte Esse de bracha aqui O que que é pedir? Kotiri Eu acho que é o jeitinho do macarrão Vou pedir o médio mesmo Que é o normal, digamos assim Esse daqui é Nin-niku Que é alho Eu gosto bastante Você quer uma luva de alho? Eu acho que é um dente de alho, não é não? Ah, luva é glove Não é clove Desculpa hein, meu inglês Desculpa ter nascido E negui É cebolinha Eu gosto de cebolinha Eu quero cebolinha verde Tem cebolinha branca? Verde? Lembrem disso pessoal Em letras romanas parece que está escrito chacho Mas não é chacho viu É chacho Eu quero Esse daqui é sem Esse daqui é com É aquela carninha saborosa Muito gostosa Chacho Não esqueçam disso hein Chacho Uma carne saborosa Isso daqui pessoal É pimenta viu Só pelo desenho aqui você já sabe E esse candida aqui é de pimenta também Gravem isso E eu não gosto muito de pimenta no meu lamen Só isso aqui tá bom ó Só um pouquinho E a textura do noodle A textura do seu macarrão Tem firme Firme mais ou menos Médio, soft e extra soft A gente sempre vai no padrão Dá pra experimentar muita coisa aqui hein Se esse daqui logo é a malemolência do lamen Esse daqui deve ser a grossura do lamen Não é não? Não sei acho que é a riqueza do lamen Olha lá ó Rich É de rico É a riqueza do lamen Como é minha primeira vez aqui nesse lamen Não sei se está tudo certo ou não Mas a gente preencheu Tem o lamen aqui É a minha carne extra E eu vou apertar o botão vermelho A minha janelinha está fechada Obrigado Obrigado Isso daqui tá escrito E olha só que legal Isso daqui é um Pra gente pegar um chá provavelmente Aqui embaixo tá escrito em inglês Push for Water Então é a aguinha gratuita Que nós temos em todo restaurante aqui do Japão Itadakimasu Nossa É água mesmo Agora que estamos mais tranquilos Aguardando o nosso ramen Eu acabei de ver aqui gente Tem a explicação de tudo que o atendente explicou aqui ó De como faz o pedido e tudo mais Pra pagar Não tinha erro né Mas a gente tá meio perdido a primeira vez aqui E outra coisa que a gente achou interessante É que dá pra abrir sim esse negocinho aqui ó Essa madeirinha Vamos ver aqui E olha só Como aqui é bem pequenininho Tem até um lugar pra pôr a bolsa aqui embaixo Eita que japonês pensou em tudo aqui hein Chegaram os pedidos vieram pela porta das esperanças E olha só parece que tá exatamente como eu pedi Podem ver que o do Logan tem a pimentinha ali ó E o meu não tem Tem até a carninha extra que o Logan pediu E olha só gente Eu pedi o meu macarrão um pouquinho duro Vamos ver se ele está sem a malemolência Dá uma cutucada aqui Olha Não é que ele tá meio durinho mesmo ó Pode ver que Ó Vamos ver o do Logan Do Logan ou a malemolência ou a malemolência E uma coisa que tá faltando aqui É o que? Guardanapo Cadê o guardanapo? Tá na parede O mais importante sempre é experimentar o caldo primeiro Então vamos experimentar esse caldo de Tomkotos Eu pedi forte né Dá pra perceber que o caldo tá bem assim Forte Grosso Tadakimasu Caramba Que bom O caldo tá forte Tá gostoso E eu pensava que sendo rede Que o Itiran é uma rede né Não ia ser tão bom Mas tá gostoso assim Caramba Normal a gente comer macarrão Já que é um lamen né Mas vamos comer esse chacho aqui A carninha ó Isso daqui que é uma delícia Tadakimasu Em ordem eu acho que tá exatamente como a gente foi provando O primeiro tá no número 3 O segundo que a gente provou o número 2 E esse daqui é o número 1 Tá muito bom E pra você Pitty? Experimentar locadinho Nossa que gostoso esse caldo Que que é isso minha gente? Muito bom Aí eu faço assim ó pra comer lamen Eu coloco um pouquinho assim das coisinha na colher Caldinho assim ó Um pouquinho de cebolinha E aí tu pega uma canozinha ó Vou jogando em cima da colher assim ó Porque pra mim é tudo muito quente Se eu pegar direto daqui assim Eu queimo minha língua Eu não consigo comer as coisas muito rápido quando é quente Daí tu dá uma sopradinha aqui E aí você põe tudo goela baixo Tá muito gostoso aqui Esse caldo é muito bom O caldo daqui é muito bom Nossa gente olha isso Que engraçado né? Tô saindo por aqui Só que a gente entrou por aqui Que bom né? Porque o lugarzinho é tão pequenininho Muito cute Será que se fosse entrar e sair daqui ao mesmo tempo Não ia dar certo E faltou dizer quanto pagamos nessa refeição Um restaurante de ramen diferenciado Foi mil oitocentos e trinta ienes Faltou eu falar uma coisinha Só que eu achei assim Que não tava muito bem Pra tornar esse ramen 100% O ramen perfeito Eu acho que o chacho Era muito fininho Ele tinha que ser assim Um pouco mais suculento A carne Isso a carninha né? Eu falo chacho já achando que todos vocês Já tão me entendendo Sabendo o que é a carninha Então a carninha Ela era muito fininha Ela tinha que ser um pouco mais gordinha assim né? Pra ser 100% pra mim Mesmo ela sendo fininha O sabor dela não era assim Tão saboroso Eu acho que o caldo ali do ramen Era tão Mas tão gostoso Que anulava um pouquinho o sabor da carne Eu não sei dizer muito bem A carne não é ruim Mas ela poderia ser melhor Isso é verdade O caldo pra mim É o melhor caldo que eu experimentei até agora De tonkoto e de ramen Muito suculento Muito assim saboroso Outra coisa também É que se você estiver passeando aqui pelo Japão Fazendo um turismo Então saindo com uma galerinha O seu grupo Não é um local ideal pra você ir almoçar e conversar Porque é tudo separadinho E aí você não vai conseguir conversar com o seu grupo E se você for conversar também Você vai acabar atrapalhando as outras pessoas Por outro lado Eu gostei disso Assim né? Só sai eu e o Logan E tal Então as vezes é melhor ir num lugarzinho assim Onde cada um fica ali um do lado do outro Tá bom? Não precisa daquela mesa grande Que cabe seis pessoas Fihim Então as vezes interesting Deixas Assim E uma coisa que eu não gosto muito de comer lá Porque primeiro demora pra comer E outra que é aquela coisa né? É molho pra cá É molho pra lá E daí colher E as vezes, minha gente As vezes não Acho que sempre né? O japonês Ele come fazendo um barulho Mas não é um barulho assim Aquela sopinha, sabe? Tomar uma sopinha É um barulho agressivo Isso, é Parece que tá matando o lame Mas é normal isso aqui, hein? É normal, é normal Igual em certos países aí é normal algumas outras coisas Aqui é normal você comer o lame e fazer o barulho Na verdade dizem até que é É bom pra saber que você, tipo, tá comendo com vontade E tem gente que não gosta muito disso E não gosta muito menos de ver isso, né? Então, estando ali na sua cabine Ali, você fica à vontade Se você quer fazer barulho Se você não quer fazer barulho Se você quer comer assim com os caldos voando Se você não quer comer com os caldos voando Ninguém vai estar olhando pra sua cara Não é mesmo? Você também não vê a cara do atendente ali Vocês viram o filmeiro do Logan? Só deu pra ver ali as mãozinhas Pegando ali os papelzinhos Estavam vindo entregar o lame Então você se sente muito à vontade Pra ir sozinho comer um lame no restaurante O que é uma coisa difícil Você vai no restaurante Dificilmente você vai sozinho, né? Você vai sozinho, Logan? Eu até iria Se eu estivesse trabalhando Não, não nesse Num restaurante normal Onde todos estão te vendo Ah, mas aí é restaurante de família Não, aí não Sozinho, não É, então eu também não Até estranho, parece Agora, se fosse nesse daí Eu iria sem problema nenhum Porque ele é pra ir sozinho mesmo E por último, uma perguntinha pra vocês O que vocês acharam do vídeo Não esqueçam de deixar o seu comentário Diga pra nós o que você achou E o mais importante também Se você tem um local pra sugerir Como sugeriram pra gente esse local Sugira também nos comentários Que a gente pode lá tentar gravar Ver se a gente consegue autorização também E trazer aqui pra vocês conhecerem Caso você ainda não conheça Ou outra pessoa não conheça, né? Ah, eu quero saber Se existe um restaurante desse tipo No país onde você está morando Porque aqui no Japão Sempre teve esse ramen E a gente nunca foi É a primeira vez Pra mim foi muito legal E se você gostou desse vídeo Não esqueça de dar o joinha As nossas redes sociais Estão todas na descrição Eu lembro de ter lido um comentário Do último vídeo Que alguém não sabe O nosso Instagram E o nosso Twitter Então tá na descrição do vídeo Esperamos que vocês tenham se divertido Com o vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Mata, né? Bye, bye! Tá aqui, ó Todas as minhas redes sociais Arroba Pritquirim Barra Pritquirim Alguma coisa Pritquirim O meu é Logan O meu é Logan E muito obrigado pra você Que fez essas artes aqui pra gente E até o próximo vídeo